Preocupação com a saúde e a qualidade de vida. Motivos que têm levado cada vez mais pessoas a procurar uma atividade física. Mas para que esse objetivo seja alcançado, é preciso contar com um profissional de educação física. E essa oportunidade pode ser sua com a formação em educação física no Claretiano Centro Universitário. O mercado está aberto a profissionais que estejam preparados para esse desafio. Durante a formação, que dura 4 anos, você vai desenvolver conhecimentos e habilidades em atividades físicas e modalidades esportivas. Estrutura completa com todos os recursos que o profissional precisa para vivenciar o dia a dia de um educador físico. Aliado a isso, o Claretiano tem tecnologia para oferecer o melhor aprendizado, com conteúdo pedagógico completo, ambiente virtual de aprendizagem, aulas ao vivo e bibliotecas virtuais. Sempre pautado na formação de profissionais éticos e comprometidos com o bem-estar das pessoas. Conteúdo é ministrado por professores com experiência na área de educação física e na formação de profissionais para o setor, o que lhe permite maior troca de experiências e também facilidade no aprendizado. Como o Claretiano vai lhe proporcionar conhecimentos específicos nos mais diversos segmentos do setor, você encontrará muitas oportunidades no mercado para trilhar sua trajetória de sucesso. Além das academias, você pode atuar em todos os campos das atividades físicas, bem como treinamentos desportivos em clubes, hotéis, parques, centros de lazer, condomínios, hospitais, empresas e indústrias. E pode ainda abrir a própria academia ou se tornar um personal trainer, promovendo atendimento personalizado em casa, condomínios, clínicas e atividades físicas, empresas, universidades, escolas esportivas e espaços públicos, além da possibilidade de assessoria remota e oferta de programas e cursos online. E tudo isso começa com a sua inscrição no Claretiano. Se já está inscrito, matricule-se e comece agora a realizar o seu sonho.